...delegada da região sul pela Ponta São Paulo e Condesa de Giscala e Machadova de Paz. Aplausos Senhor Antônio Roberto Pauleta Pines, Delegado Cultural de Camina pela Ponta São Paulo e Condesa de Giscala e Condesa de Giscala e Câmara de Paz. José Rinaldi, Delegado Cultural de Moiporã pela Ponta São Paulo e Embaixado de Giscala e Câmara de Paz. Nida de Cássio Mercuro Pouto, Delegada Cultural de Caloré pela Ponta São Paulo e Presidente da Câmara de Vereadores de Caloré. Lívia Pereira Lobo, Membra da Ponta e Renomada Artista Plástica. Aplausos Eu, Elisabeth Rione, Membra da Paz e Vice-Presidente da Sociedade das Moedas. Eu estou aqui. Aplausos Adiônia Fontes da Silva, Delegada Cultural de André do Sul e Engraçador da Paz pela Ponta São Paulo e Presidente da Câmara de Paz. Aplausos Simônia Veixo Braga, Membra da Ponta São Paulo e Maida Sermendi, também Membra da Ponta São Paulo e Presidente da Câmara de Paz. Aplausos Aplausos Maida Sermidi Aplausos Aplausos Amém. 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 Gostaríamos de fazer a entrega para o Sr. Emerson Boleto Pires Certificado de Meio e Vida Compar e a medalha Agora, nesse momento, nós gostaríamos, eu como delegada da Pumbá e o Sr. Adjones como delegada aqui de Jandail do Sul Gostaríamos de entregar ao vereador Wesley o título de Embaixador da Paz pelos trabalhos realizados na nossa cidade Entregar também o Certificado de Membro da Confederação Brasileira de Letras e Artes e a medalha Isso tudo pelo trabalho dele realizado pela nossa cidade e pelos nossos agradecimentos Parabéns Obrigado 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 Uma vez, quem tem perigo no meio da rua ali, ele acabou. E é bem ali, naquela ilha menor, pra quem tiver carro ali pela rua, tá bom? Mano, agora você. Mano, agora você. Mano, agora você.